Olá, eu sou o Bento Gomes, bailarino e coreógrafo, é com muito prazer que aceito o convite de ser um dos jurados no grande evento Mega Dance, que terá lugar no dia 27, às 15h, no Auditório da Aula Magna. Não fique de fora e venha fazer festa com a gente.